O primeiro carro de direção elétrica, autônoma e assistida produzido pelo Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG é resultado de pesquisas que envolvem mobilidade e inteligência artificial. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos e uso barba. Para se informar melhor sobre esse projeto e o carro autônomo, a gente conversa com ele, Aldo Dias, que é professor do Instituto de Informática. O professor se identifica como um homem indígena, de cabelos curtos, escuros, lisos. Ele também usa óculos. Professor, de início, seja muito bem-vindo ao Mundo UFG e conta para a gente qual é a estrutura do Renault. Perfeito. Prazer, Gustavo. Então, nós temos o nosso veículo autônomo de direção assistida, um veículo de pequeno porte da marca Renault, modelo Twizy. É um veículo 100% elétrico, tanto na direção quanto nos sistemas internos, por exemplo, o sistema de controle veicular, o sistema de freagem. E, adicionalmente, ele incorpora tecnologias e equipamento instrumental para permitir também a condução autônoma. Então, dentro dos níveis de condução autônoma, esse veículo é classificado como um veículo de nível 2, na escala de condução autônoma, que vai de 0 até 6. Então, no nível 2, esse veículo permite a condução através de algoritmos de inteligência artificial, mas ainda ele cede, então, controle para o condutor, um condutor de segurança, em casos de colisão, em casos onde o veículo esteja em teste. Então, a gente fala que, a partir do nível 4 em diante, é um veículo de autonomia plena, então, o piloto já não passa a ter mais intervenção, e é a máquina, então, controlando o veículo inteiramente, certo? Então, para viabilizar esse tipo de aplicações, esse é o nosso veículo, ele está equipado com um conjunto de instrumentais de sensores, ele tem um computador a bordo, com processadores dedicados para o processamento em algoritmos de inteligência artificial, como processadores gráficos, processadores de mais alto porte, para suportar as aplicações mais específicas da área, e um conjunto de sensores que permitem a navegação e o controle dele de maneira automatizada. Por exemplo, o GPS, um LIDAR, que é um sensor de laser, sensores vários de visão, que são utilizando câmeras, e outro conjunto de instrumentos internos, também, como sensores inerciais, acelerômetros e giroscópios. Professor, a gente sabe que o SEIA teve parceiros na produção desse carro. Quem são esses parceiros e como é que funcionou esse trabalho em conjunto? Sim, perfeitamente. Para viabilizar, então, nós estamos sempre em parceria com a FAPEG, o Governo do Estado e, principalmente, a Embrapi, também, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação científica. Esse nosso trabalho já vem sendo de alguns anos, então, nós começamos com essa empreitada através de alguns projetos na área de veículos autônomos e elétricos de pequeno porte, por exemplo, o carrinho que a gente desenvolveu junto com a Sincar, que é uma startup também da área de veículos autônomos, para entrega de comida, certo? De automatizado. Investimos na escalada dessa frente tecnológica, agora, passando para um veículo de maior porte, certo? Então, esse aqui já consegue, não somente, ir pela calzada ou em espaços reduzidos, mais quanto já ir na estrada. Então, esse aí é o intuito. E aí, então, nossos parceiros colaboram conosco nessa iniciativa. Então, dessa maneira, através dos projetos e colocando objetivos claros, no nosso caso aqui, nos objetivos de trabalhar principalmente a tecnologia de navegação autônoma, é que nós conseguimos, então, poder desenvolver este veículo, em parceria com a Street Drone, que é uma startup inglesa, que se encargou de fabricar a estrutura, chasis e todo o instrumental do nosso carro, para nós, então, poder utilizá-lo como plataforma de pesquisa, basicamente, e podermos embarcar e rodar os nossos algoritmos e projetos de navegação autônoma em cima dele. Perfeito, professor. Muito obrigado pela entrevista. Se interessou, acesse o site do Ceia, ceia.ufg.br, e se informe sobre essa belezinha aqui. Obrigado, professor. Obrigado, Gustavo.